Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Com certa frequência nós temos tomado temas tirados da exortação apostólica de Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho O Papa não perde oportunidade Há poucos dias foi visitá-lo o presidente dos Estados Unidos O Papa deu de presente Ao invés de dar algum mimo, algum agrado de presente Ele dá de presente a sua exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho para aquele político que vai ali visitá-lo Inclusive um texto da exortação apostólica que tem uma série de reflexões que podem servir para os grandes do nosso mundo Ele tem um jeito tão bonito de fazer as coisas que ele faz com força e delicadeza Força e ternura Mas mostra a verdade do Evangelho e a alegria que existe em nós vivermos o Evangelho O Papa Francisco Ele alertou que a gente precisa fazer uma mudança na abordagem que a igreja tem a respeito da vida da pastoral, o serviço do Evangelho Quando o Papa disse que nós temos que ser uma igreja em saída Eu fiquei pensando há poucos dias no domingo passado Quando estava na cabanagem E instalei a paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro Ali houve uma pessoa que falou saudando o novo parco, o padre Valdir Em nome de toda a comunidade E a certa altura desta fala Este senhor que se dirigiu ao povo todo disse uma coisa muito séria Ele disse muitas vezes a nossa área A nossa cabanagem se torna conhecido pela violência por crimes, por tantas coisas Interessante que a minha sensação ao chegar ali na igreja de Santa Luzia repleta de gente repleta, uma beleza Uma paróquia que teve uma parte a maior parte tirada da paróquia de Santo Eduviges e uma outra parte tirada da paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo Muitos sacerdotes presentes Diáconos e povo de Deus A criançada Jovens, adolescentes Uma comunidade muito viva Quando eu chegava para instalar essa paróquia Antes de ouvir essa fala Quando eu começava a Santa Missa Dentro do coração me veio aquela expressão da Sagrada Escritura Deus ali tem um povo escolhido Deus ali tem um povo Quanta gente boa Quanta vida de igreja está presente em cada ambiente que nós possamos pensar Celebrarmos a missa ao longe às vezes mais perto barulho de música na rua de carro de sono uma série de coisas Só que isso não nos impedia de viver a alegria do Evangelho a alegria do nosso encontro entre as pessoas A igreja de Belém tem procurado chegar aos recantos que o Papa diz assim as periferias geográficas ou as periferias do coração Nós completamos agora o número de 80 paróquias em nossa Arquidiocese de Belém Um tempo atrás eu falei de um número simbólico 100 paróquias na época dos 400 anos da evangelização e do Congresso Eucarístico não importa se vamos chegar a 100 ou a 90 ou a 120 não importa o que importa é que nós cheguemos às pessoas nós estamos dando respostas de tal forma que possamos ir ao encontro das pessoas Nós os bispos, assim como os padres não ficamos quietos no lugar a gente está a cada momento visitando as pessoas conversando com elas dialogando com elas para chegarmos com essa verdade que é a alegria do Evangelho de Jesus Cristo e nós queremos ter essa presença capilar em todas as partes através das paróquias, das comunidades das pastorais, dos movimentos do trabalho Belém em missão essa ideia e força de evangelização quando o padre Valdir tomava posse na paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro que nome bonito ao final ele dizia que assumiu um compromisso especialmente com o projeto Igreja de Belém em missão é muito bom a gente saber que todos vão se organizando e se arregimentando para participar cada vez mais deste processo não dá para ficar fora é necessário participar deste esforço de evangelização quando o Papa Francisco pediu uma conversão pastoral ele fez uma observação que serve para a nossa reflexão ele disse que muitas vezes a mensagem que anunciamos parece identificada com alguns aspectos secundários que mesmo sendo muito importantes não dá para imaginar que todas as pessoas as quais chega a mensagem do Evangelho tem o conhecimento a respeito daquilo que nós dizemos e o nosso modo de agir e por isso nós precisamos estar atentos como chegar às pessoas como tocar no coração de cada uma dessas pessoas é diferente uma pessoa que vive em um ambiente universitário a pastoral universitária está retomando todo o vigor toda a força em nossa arquidiocese de Belém é diferente essa pessoa daquela que a gente vai atingir através da área missionária São Paulo Apóstolo Diácono Creito com sua equipe estão trabalhando aí ao longo da BR-316 nos condomínios escolas postos de combustíveis nesses dias chega uma pessoa me dizendo que está disposta a doar um terreno um loteamento à margem da BR para fazer igreja a gente começa a mexer e a graça de Deus pula na nossa frente e vai à frente para tocar o coração das pessoas como chegar àquela pessoa que você como há poucos dias eu fazia isso à margem da BR-316 junto com o Diácono e os seminaristas eu passava por ali me encontrei com eles aí me disseram vamos parar ali numa pamonharia e ali conversamos um pouco comemos a pamonha depois chega um recado depois que eu já tinha ido embora chegou o recado que a pessoa que é proprietária foi estabelecer o contato com o Diácono porque ficou sabendo que o bispo tinha passado lá a presença da gente deixa marcas para o coração das pessoas não é só a presença do bispo a presença do padre do Diácono da religiosa do religioso do missionário da pessoa que está no projeto Igreja de Belém em missão os frutos aparecem como chegar a cada pessoa como vamos ao encontro de cada uma das pessoas recomendações do Papa Francisco o anúncio de Jesus Cristo concentra-se no essencial naquilo que é mais bonito mais importante mais atraente também mais necessário a proposta do Evangelho acaba simplificada sem perder profundidade e verdade e aí as pessoas acolhem o que o Papa Francisco está fazendo no mundo poucas palavras falando aquilo que é essencial gestos abraços sorriso isso aqui fala muito mais do que muita conversa ficar naquilo que é essencial mostrar a beleza do amor do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado e o Papa Francisco tem uma citação muito bonita diz ele Santo Tomás de Aquino ensinava que na mensagem moral da igreja há uma hierarquia nas virtudes e ações que delas procedem aqui o que conta é antes de tudo a fé que atua pelo amor Gálatas 5 versículo 6 as obras do amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito Santo o elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo que se manifesta através da fé que opera pelo amor por isso afirma que relativamente ao agir exterior a misericórdia é a maior de todas as virtudes em si mesmo a misericórdia é a maior das virtudes na realidade compete-lhe debruçar-se sobre os outros e o que mais conta remediar as misérias alheias ora isso é tarefa especialmente de quem é superior é por isso que se diz que o próprio Deus tem como algo dele mesmo usar de misericórdia porque ele é superior a todos a sua onipotência se mostra sobretudo na misericórdia aí atenção às pessoas ensina o Papa Francisco é necessário que haja uma proporção adequada dá alguns exemplos quando a gente menciona alguns temas por exemplo nós bispos e padres na pregação ele dá o exemplo se um parco durante um ano fala dez vezes sobre a temperança e a castidade e apenas duas ou três vezes sobre a caridade ou sobre a justiça é claro que existe uma desproporção e acabam obscurecidas as virtudes que deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese ao mesmo tempo às vezes se fala mais da lei do que da graça de Deus mais da igreja do que Jesus Cristo mais do Papa do que da palavra de Deus e quem estava falando isso é o Papa continua o Papa como existe uma unidade orgânica entre as virtudes que impede de excluir qualquer uma delas do ideal cristão assim também nenhuma verdade é negada não é preciso mutilar a integridade do Evangelho além disso cada verdade se entende melhor se a colocarmos em relação com a totalidade da mensagem cristã e aí todas as verdades ganham o seu lugar e a sua valor o seu valor quando uma pregação é fiel ao Evangelho se mostra claramente a centralidade de algumas verdades e a pregação moral cristã não se torna apenas uma moral humana né muito mais do que uma mera filosofia ou uma lista de pecados e erros ao contrário se torna um anúncio maravilhoso da liberdade que acontece em Jesus Cristo caríssimo irmão caríssima irmã é assim que nós queremos crescer no conhecimento do Evangelho e no jeito de comunicá-lo permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã no próximo domingo às nove horas na nossa catedral metropolitana a santa missa solene de apresentação do novo bispo auxiliar de nossa arquidiocese Dom Irineu Romã o povo de Deus está convidado os sacerdotes chamados convocados a concelebrar nessa santa missa em nossa catedral nove horas no próximo domingo dia seis a missa de apresentação do novo bispo auxiliar de nossa arquidiocese de Belém e agora perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira delas vem de Luciene Castro de Ananindeua qual é o significado da ressurreição para o cristão Luciene nós temos na ressurreição de Cristo o coração da nossa fé Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo há de voltar a nossa fé cristã diz que a morte não tem a última palavra Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente as várias fórmulas de profissão de fé nos levam a dizer que nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos e esse significado da ressurreição é que a gente não tem na morte na maldade no pecado na escuridão na tristeza a última palavra da vida porque a gente morre para ressuscitar com Cristo e é bom que a gente aprenda a morrer sobretudo para o pecado para viver a vida nova de filhos de Deus Pedro Sérgio Caldas de Marituba faz uma pergunta que pode ser a sequência da primeira pergunta de hoje iremos ressuscitar? é claro creio na ressurreição da carne domingo passado eu estava na paróquia Santa Rosa de Lima fazendo Christmas em Benevides aí eu fiz a pergunta aos jovens que foram crismados vocês acreditam em Deus que é Pai Filho e Espírito Santo acreditam na ressurreição da carne e todos disseram creio você acredita que nós temos o lado de cá que vai até o momento da nossa morte que é a Páscoa pessoal e temos o lado de lá quando nós vamos estar juntos de nosso Senhor no fim dos tempos Jesus virá para julgar os vivos e os mortos então aí vai haver esta mudança termina o tempo aqui nessa terra pode ser hoje amanhã ou daqui a milhões de anos Deus é que sabe a hora em que isso vai acontecer mas Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos Alberto Cardoso sou Alberto da paróquia Nossa Senhora de Nazaré de Marituba gostaria de saber se é correto que seja rezada durante a quaresma 15ª estação da Via Sacra pois aqui não temos o hábito de rezá-la continua ele pois o Cristo ainda não ressuscitou Alberto eu quero primeiro fazer um esclarecimento Jesus morreu Jesus ressuscitou Jesus é o Senhor Jesus há de voltar ele já ressuscitou a celebração da quaresma não é que Jesus deixou de ressuscitar então agora ele está só fazendo o caminho do Calvário para depois ressuscitar ele já ressuscitou ele está vivo para sempre ele é o Senhor essa é a fé que a igreja professa é isso que nós acreditamos com toda clareza com toda firmeza em nossa vida de cristãos católicos o que é a Via Sacra a Via Sacra é você com leituras da palavra de Deus e com orações acompanhar o percurso que Jesus fez da condenação até a sua sepultura existe um outro costume muito bonito que eu preferiria distinguir as coisas porque a certa altura começaram a fazer a décima quinta estação comemorando a ressurreição de Jesus e alguns lugares até colocaram o quadro com a ressurreição eu prefiro que a gente faça 14 estações da Via Sacra da Via Dolorosa e até se fossem fazer alguma comemoração de quinta estação sabe qual seria o lugar no altar porque Jesus ressuscitado se faz presente na Santa Missa corpo e sangue alma e divindade quando a gente chega na igreja e vê aquela luzinha perto do Sacrário é porque Jesus não morre mais ele já venceu a morte é a presença sacramental viva de nosso Senhor Jesus Cristo existe até a Via da Luz Via Lúxis como existe Via Sacra Via Lúxis quer dizer a Via da Luz que comemora as alegrias começando da ressurreição de Jesus ascensão pentecostes e assim por diante nós podemos fazer esta celebração eu pessoalmente prefiro alguns fazem de uma forma diferente então mas eu prefiro que a gente faça a Via Sacra terminando na décima quarta estação que é a sepultura de Jesus eu não gosto muito dessas histórias assim é permitido é correto porque as pessoas vão rezar a realidade da ressurreição a morte de Jesus a condenação dele todas essas coisas a gente enxerga o mesmo mistério a partir de ângulos diferentes Carlos Xavier pergunta por que existem coroinhas que sabem mais que os diáconos nos ritos da Santa Missa bom tanto os coroinhas como os diáconos deveriam saber como os padres e os bispos deveríamos estar muito por dentro mas eu aproveito Carlos para colocar em relevo uma coisa muito bonita eu vejo coroinhas meninos meninas crianças adolescentes e jovens que tem um gosto especial por estudar a liturgia por aprender as coisas eu fico edificado os coroinhas sabem como as vezes na hora do lavabo da missa eu lavo as mãos como prevê o ritual da Santa Missa e em geral eu aproveito para dizer muito obrigado muito obrigado pelo seu serviço por aquilo que você faz as vezes depois da missa eu vou cumprimentar essas coroinhas essas pessoas preciosas que são muito bem preparadas em nossa paróquia Marília de Ananindeua diz assim eu fui ao grupo de oração e o pregador diz que a quaresma serve para pacificar por causa do tempo do carnaval isso é verdade quaresma serve para converter quaresma serve para a gente purificar o coração ter práticas diferentes só que a quaresma não tem a ligação com o carnaval a quaresma olha para frente olha para a páscoa talvez aquela pessoa no grupo de oração se empolgou muito e quis ligar que não é uma ligação necessária pode ser que a pessoa viveu o carnaval de uma forma tão miserável que ela precisa aproveitar aquele tempo de quaresma para fazer a conversão de vida a correção dos seus costumes isso pode acontecer mas não necessariamente ligado ao carnaval Júlia Leão sou de Recife quando cheguei a Belém conheci uma procissão que acontece aqui em Belém chamada fuga de Jesus na semana santa ela é bonita mas me pergunto Jesus fugiu ele não aceitou seu destino que o pai do céu determinou bom esta expressão fuga de Jesus ela foi usada e é usada também aqui a procissão da fuga é como se dissesse assim eles não o encontraram antes da hora certa várias vezes no evangelho nós podemos ler que queriam botar a mão em Jesus mas não conseguiram porque ainda não era chegada a sua hora então pode ser esta a origem dessa expressão que se cunhou aqui em Belém em outros lugares chamando de fuga de Jesus e isso se celebra é questão mais de tradição de piedade de costume das pessoas e aqui ganha este nome e eu respeito este nome quer dizer que Jesus fugiu no sentido que Júlia Leão está falando não é que enquanto não era a hora certa ele não deixou que o prendesse afinal de contas ele é Deus e ele é Senhor caríssimo irmão caríssima irmã eu quero contar com a presença de vocês no próximo domingo na missa de apresentação do nosso novo bispo auxiliar Dom Edneu Romã aproveito para convidar porque no sábado às 19 horas lá na paróquia de São Pio X os 70 candidatos ao diaconato que tiveram seu rito de admissão no mês de janeiro e agora eles serão instituídos como leitores porque entra uma etapa nova da formação deles na qual eles tem que se exercitar no serviço da palavra de Deus portanto sejam muito bem vindos estes novos leitores instituídos da escola diaconal Santo Efrem e a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém